Dá pra autorizar, saindo mais um bagulho, autorizou, vai correr o Washington para a compensação, atenção, correu o Washington para a direita, bateu, tá lá, gol! O Washington para a cobrança, vai aprender o senhor de abertura, vai o Washington para a cobrança, atenção, correu o Washington para a direita, direito, do Winhersk, do Winhersk, do Washington,